Vamos lá? Amores e amoras, chegou a hora da nossa correção. Então, a tia já está com a folhinha aqui, ó. Pegue a sua aí. Critérios de divisibilidade. Aquela folhinha que a tia passou, que vem explicando cada um dos critérios. Vamos direto para a correção para não perdermos tempo. Então, nós temos lá o número 1. Eu pedi assim, ó, considerando os números 26, 73, 95, 100, 250, 3.524, identifique, sem efetuar divisão, aqueles que são divisíveis por. Então, quais desses números aí que são divisíveis por 2? Então, nós temos o critério de divisibilidade por 2. Ele é divisível quando é par. É só pegar os números pares e descer. Então, nós temos aí, ó, o 26, o 100, o 250 e 3.524. Por que que o 73 e o 95 ficaram de fora? Porque são números ímpares e na hora da divisão não vai dar um resultado exato. Vamos para a letra B. Na letra B, nós temos que descer os números que são divisíveis por 5. Qual é o critério? Números terminados em 5 ou em 0. Então, nós temos nessa relação de números aí, ó, o 95 termina em 5. O 100 termina com 0. E 250 terminado com 0. Então, nós temos aqui, divisíveis por 5, esses três números. E na letra C, vocês vão me falar quais são aqueles que são divisíveis por 10. Qual é o critério? Números divisíveis por 10 são aqueles terminados em 0. Então, eu vou procurar. Quais são os números terminados em 0? Eu tenho 100 e eu tenho 250. Essa ficou fácil, certo? Número 2. No número 2, está dizendo assim, ó. Uma equipe de basquete é formada de 5 atletas. Com quais quantidades a seguir podemos formar equipes completas de basquete? Bom, vamos lá. Se ele quer formar equipes com 5, eu tenho que saber o critério de divisibilidade por 5. Qual é o critério? Números terminados em 0 ou 5. Quais são as minhas possibilidades? A, B, C ou D? Eu tenho duas possibilidades. Eu tenho a letra B, que termina com 110. E eu tenho a letra C, que termina com 65. As duas quantidades. Reparem que lá em cima na pergunta eu botei. Com quais quantidades? Eu tenho duas, ó. 110 e 65. Uma termina em 5, outra termina em 10. Número 3. Número 3 diz assim, ó. O número par pode ser divisível por 5? Pode. Desde que seja o número terminado em 0. Número 3. Sim, tá? Então, ó. Sim, desde que seja terminado em 0. O número que termina com 0, ele é considerado um número par. Se ele é par, ele pode ser divisível por 2. Se ele termina com 0, ele é divisível por 5. Número 4. No número 4, o número ímpar pode ser divisível por 10? Não. Por quê? Por que que ele não pode? E aí? Por quê? Só pode ser divisível por 10 o número terminado em 0. E o número terminado em 0 é par. Tá? Outra resposta? Ó. Porque 0 na unidade deixa o número par. Então, não tem condições de ser outro número. Só é divisível por 10 se terminar em 0. Você colocar 1, ele deixa de ser divisível por 10. Você colocar 2 é par, mas deixa de ser divisível por 0. Tá bom? Número 5. Qual é o resto da divisão de 72 mil? Vou apagar aqui para fazer o número 5 bem explicadinho. Número 5. Vamos lá. Número 5. Qual é o resto da divisão de 72 mil 568 dividido por 5? Vamos lá. Lembra aquele vídeo anterior que a tia falou? Para você saber a divisão certinha, para você ficar mais segura, você pode aplicar os critérios de visibilidade. Olha lá. Se eu aplicar o critério de visibilidade por 5, ele tem que ser terminado em 0 e 5. Aqui termina em 8. Passou quanto de 5? Passou 3. Então, eu já sei, sem fazer a operação, que esse resto aqui é 3. Por quê? Porque para ele ser divisível por 5, ele tinha que terminar em 5. Terminou em 8. Passaram 3 unidades. Então, vamos fazer ele para comprovar. Eu tenho 7. Dividir por 5 vai dar 1. Sobraram 2. 22 dividido por 5 vai dar 4. 5 vezes 4, 20. Sobraram 2. 25 dividido por 5. 5. Não sobrou nada. 6 dividido por 5. 1. Sobrou 1. 18 dividido por 5. 3. 3 vezes 5, 15. Para 18. 3. Olha aqui meu resto. Certo? Muito bem. Quem conseguiu fazer essa sem abrir o algoritmo, parabéns. Já está começando a entender sobre os múltiplos e divisores. Número 6. No número 6, a tia já deu a resposta lá na explicação. Mas vou fazer de novo. Não tem problema. Um grande edifício comercial de 20 andares tem vários elevadores. Um deles só para os andares cujo número é múltiplo de 2. Então eu tenho os múltiplos de 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. São vários. Mas eu vou parar no vigésimo porque o prédio tem 20 andares. Certo? Tia lá, você colocou o 0. O 0 não é o primeiro múltiplo. O primeiro múltiplo é o 2. Tá bom? O 0 entra na sequência, mas ele não é o primeiro. Depois eu tenho um outro. Um outro elevador só atende os andares cujo número é múltiplo de 5. Então eu tenho 0, 5, 10, 15 e 20. Vou parar no 20 porque o prédio só tem 20 andares. Aí ele pergunta assim, considerando o térreo como andar zero, em quais andares se pode tomar qualquer um desses elevadores? É só nós observarmos. Olha só, quais os números que tem no múltiplo de 2 e no múltiplo de 5? Ó, aqui múltiplo de 2, aqui múltiplo de 5. Eu tenho 0, aparece nas duas sequências. Eu tenho 10, aparece nas duas sequências. E eu tenho o 20, aparece nas duas sequências. Então quais os andares que pode pegar isso aí, ó. No térreo, no décimo e no vigésimo. Cuidado com a escrita, hein, gente? 20, vigésimo é com G e é com S. Reparem nos acentos, eu vi que a Tia Rívia já ensinou critérios de acentuação, tá? Então, ó, vamos lá, ó. Térreo, décimo e vigésimo na hora de escrever. Depois que acabou de escrever, dá uma olhada, vê se a sua escrita tá correta. Número 7, vamos lá. Qual é o maior... Vou apagar aqui primeiro. Número 7. Qual é o maior número de 3 algarismos que é divisível por 5? Vamos pensar primeiro. Vamos responder. Primeiro a gente pensa. Qual é o maior algarismo com 3? O maior número, desculpa, com 3 algarismos. O maior, esse é o número 7. O maior número é formado por maiores algarismos. Então, eu tenho 9, 9, 9. Esse é o maior número com 3 algarismos. Mas se eu colocar esse 999, eu respondo a pergunta? Não. Por quê? Ele precisa ser divisível por 5. Para ele ser divisível por 5, essa unidade não pode ter o 9. Essa unidade pode ter o 0 ou o 5. E aí? Eu perguntei qual é o maior. Quem é maior? 990 ou 995? Então, a resposta é 995. Número 8. Lá é o número 8. Determine o menor número que devemos somar a 413. Então, eu tenho que somar o menor número a 413 para ele ser divisível por 2. Para ele ser divisível por 2, ele tem que ser par. Então, o menor número que eu vou somar aqui é o 1. Vai virar 414. E na letra B? Ele precisa somar o menor número para ser divisível por 5. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 5. Eu tenho 3. Então, o menor número aqui, no caso, é o mais 2. E na letra C? Qual é o menor número divisível que eu tenho que somar para ser por 10? Então, 413 mais 7. 420. Agora, o número 9. No número 9, nós temos... Em um show de prêmios, foi apresentado um dos candidatos o seguinte desafio. Descubra o maior número de 3 algarismos divisível por 3. Guardem isso. Tem que ser divisível por 3. E ele me deu 4 algarismos. 2, 3, 6 e 7. O maior número, eu começo pelo maior algarismo. Então, eu tenho 763. Esse é o maior número que eu posso fazer com esses algarismos. Mas ele tem que ser divisível por 3. Quando eu somo 7, 6 e 3, eu encontro o número 16. 16 não é múltiplo de 3. Então, esse número aqui, não é possível. Qual outro número que eu posso formar? 762. Quando eu somo os algarismos, que é o critério do 3, eu encontro o número 15. A soma desses algarismos aqui. E aí sim, 762 é a resposta. Número 10. No número 10, eu tenho o número 4, o número 3 e o número desconhecido aqui na unidade. Aí ele diz assim, quais algarismos? Bom, na letra A, quais algarismos que eu posso colocar aqui? Ele tem que ser par. Então, eu posso colocar o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Certo? Lembrando que algarismos é do 0 ao 9. Tá? Depois da letra B. Na letra B, ele tem que ser divisível por 3. Para ele ser divisível por 3, eu tenho que somar. Então, 4 mais 3, mais quanto? Que vai dar um número divisível por 3. Eu tenho aqui os números 2, tá? 4 mais 3, 7, mais 2, 9. Eu tenho o número 5, que vai dar 12. E eu tenho o número 8, que vai dar 15. São números que você, algarismos que você pode colocar aqui, que esse número vai ser divisível por 3. Na letra C, eu preciso por 5. Quais algarismos que eu posso colocar aqui por 5? Só posso colocar o 0, 5. E na letra D, por 6. Presta atenção que eu vou até mudar de cor para explicar aqui de novo. Critério de divisibilidade por 6. São aqueles que antes tem que ser divisível por 2 e por 3. Aqui eu tenho 2 e 3. Quais os algarismos que aparecem? O 2 e o 8. Então, se eu colocar 432, ele vai ser divisível por 6. Se eu colocar 438, ele vai ser divisível por 6. Prestem muita atenção. Se esta questão aqui ainda não entendeu direito, não tem problema. Coloca lá no direct. Tia, não entendi. A tia vai fazer outras perguntas ali. A tia vai te responder até você conseguir entender. Mande as dúvidas pelo direct para quarta-feira na live e a tia tirar as dúvidas. Não fique com dúvida. Agora é mais fácil. Por que é mais fácil? Porque antes tem aquele receio. Ah, eu vou perguntar. Estou na turma. O que o colega pode achar de mim? Agora não tem isso. Olha que bom. Você pode mandar direto para a tia. Ninguém vai ficar vendo a sua pergunta. Só você e a tia. E aí a tia consegue te ajudar. Tá bom? Não deixa de perguntar. Não fique com dúvida. Manda suas dúvidas antes. Na quarta-feira, na live, a tia vai tirar a sua dúvida. Tá bom? Então vai mandando aí para a tia o que você não entendeu. Depois do 10, a gente tem o número 11. Sem efetuar a divisão, verifique quais dos seguintes números são divisíveis por 4. Olha lá, eu tenho 932, eu tenho 1.040, eu tenho 2.364 e eu tenho 842. O critério de divisibilidade por 4 é observar a dezena e ver se ela está na tabuada do 4. Então aqui, 32 está na tabuada do 4? Tá. Então ele é divisível por 4. 40 está na tabuada do 4? Ficou fácil, né? E o 64 também. 842, o 42 não está na tabuada do 4. Eu tenho 40 e 44. 42 não aparece lá. Então esse aqui não pode ser resposta. Número 12, eu tenho. Num restaurante, todas as mesas têm 4 lugares. Bom, já sei que o critério tem que ser por 4. É possível que o número total de lugares nesse restaurante seja 314 ou 308? Vamos lá. Critério de divisibilidade por 4. Olha a dezena, aqui eu tenho 14, aqui eu tenho 14 e aqui eu tenho 8. Quais deles aparecem na tabuada do 4? O 8, né gente? Então ó, 308 lugares, porque é divisível, é divisível o 4. Número 13, lá o número 13. Dentre os números naturais, indica os 5 primeiros múltiplos de 20. 5 primeiros. 20, 40, 60, 80, 100. Tia, você não colocou o zero. Zero, ele pertence à sequência, tá? Então, quem colocou o zero lá, tia, não vai dar errado não. Mas vamos começar pelo primeiro múltiplo, que é o 20. Esse aqui é um elemento nulo, ele faz parte da sequência, mas não é o primeiro. Então o primeiro é sempre o próprio múltiplo. 20, 40, 60, 80, 100. Número 14, eu tenho agora que os múltiplos, determinar os múltiplos, determinar é dizer quem é. Quais são os múltiplos que estão entre 5 e 45 e que são múltiplos de 7? Então eu abro a tabuada do 7, ó. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 e assim por diante. Agora vamos ver a pergunta de novo, vamos voltar na pergunta. Eu preciso de um número que seja, que esteja entre o 5 e o 45. Vamos lá. Quais são ali os múltiplos que estão aqui dentro? Então é o 7 até o 42. Olha lá, 49 ficou de fora. Por que ele ficou de fora? Porque ele é maior do que 45. Eu pedi ali os que estão entre, não pode ser maior do que 45. Tá bom, meus amores? Um grande beijo, paz e bem.